Olá pessoal, estou de volta e vamos saber o que vai acontecer em A Dona do Pedaço, vejam só essa minha gente, Josiane mata namorado de falecido. Bom pessoal, falamos aqui no canal que a filha de Maria da Paz matará Jardel, o mordomo da casa dela, mas aparecerá o namorado do falecido que se chama Lucas e Josiane o matará com requintes de crueldade? Na época do assassinato de Jardel, Lucas chegou a ser preso por suspeita de tê-lo matado, mas mostrou um álibi que o livrou da cadeia. Ao chegar em casa, Lucas olhando no seu celular, verá uma mensagem de voz não ouvida de seu companheiro. Oi Lucas, é o Jardel, eu disse que a gente ia tirar o pé da lama, eu descobri que a Josiane, filha da minha patroa Maria da Paz, tem um caso com Regis, o padrasto? Fiz uma foto que estou mandando pra você, sei que a Josiane vai pagar muito dinheiro por essa foto. Vou passar o telefone dela, pra gente se proteger, se algo der errado comigo, você se vinga. Horrorizado, Lucas procurará Josiane, eu olhando para ela, ele falará. O Jardel me mandou a foto de você com esse cara, me mandou uma mensagem de voz também, diz que o cara aí, é seu padrasto. Me dá isso aí, dirá Jo, não sou idiota, vou querer muita grana, dirá o namorado do falecido. Assustada, Josiane dirá, que vai arrumar muito dinheiro para Lucas não revelar nada para a polícia. Olhando o desespero dela, Lucas falará, é melhor, se alguém pegar esse celular, vai saber. Quem tinha motivos para matar o Jardel era você. Eu não matei ninguém, dirá Josiane, e Lucas rebaterá dizendo. Matou sim. Sabe, eu estou no apartamento que o Jardel pagava, mas vou ter que sair de lá e voltar para a rua, aceitando qualquer coisa para ganhar os trocados. Então eu fico calado, mas tem que me dar dinheiro. Josiane marcará a entrega do dinheiro no alto de um prédio. Chegando no dia da entrega, Josiane pegará o celular com as provas e dará uma bolsa cheia de dinheiro para Lucas. O namorado do falecido mordomo falará. Olha, Josiane, você não pode ser tão boba assim. O que você quer dizer, Lucas? Perguntará a filha da boleira. Lucas, vendo que foi fácil conseguir o dinheiro, falará. Esse celular aí é velho, Josiane, não vale nada, fica com ele. Mas a sua foto com aquele cara está armazenada na nuvem. E tem mais. Quando acabar esse dinheiro, vou querer muito mais. Vendo que vai ser chantageada, a vida inteira, Josiane verá uma distração do Lucas e aproveitará para empurrá-lo do terraço. Fazendo assim, mais um assassinato na novela das nove. Bom, pessoal, por enquanto é só. Deixe o seu joinha e se ajuda muito o canal. Tchau e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.